Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Iniciando aqui mais um vídeo para o canal com as novidades dessa vez da Degraus. Olham só, gente, a Degraus, eles trabalham aqui com essas lindas teixantes, certo? Malha, algodão, certo? Fica de apenas R$12,00. Elas têm um preço único de R$12,00 na malha de algodão. Só você fazer o seu pedido, né, aqui com essas lindas teixantes na malha de algodão, nos tamanhos P, M, G e GG. As teixantes, gente, tá muito barata, muito linda elas, eles são fabricação própria e tem várias e várias mensagens lindas, né, com frases evangélicas, certo? Só fazer o seu pedido, ok? Acima de 300 unidades, faça o seu pedido antecipado. Ele entrega, gente, com o pedido mínimo, né, a partir de 20 peças, 10 peças, ele já entrega. Só se você quiser, tipo, um pedido maior, for querer umas 300 peças com frases, né, diferentes, tipo, encomenda, aí você vai antecipar o pedido, certo? Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda deles, pra vocês não perder tempo. Eles fazem entrega nas excursões que vêm pro Modocente ou em transportadora, certo? E o WhatsApp é 819-8948-9077. Falar com Mira ou Everaldo, certo? Então, não perde tempo, a entrega deles é super garantida, super confiável, já é parceiro de um canal faz tempo. Então, aqui vocês podem comprar, que com certeza a entrega deles são garantida. E se gostaram do vídeo, deixa o likezinho, deixa o seu comentário, ficam todos com Deus, boas compras e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!